Fala pescador! PG aqui pra vocês. Mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, pra loja, feita de pescador pra pescador. Loja Espaço Pesca e hoje que a Tuvira Tweetbait, pessoal. Trouxe aí pra mostrar pra vocês as características, as cores. Uma isquinha muito bacana, principalmente pra quem vai pescar aí no Amazonas, os Tucunarela Suiz, pessoal. Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar os detalhes dessa isca pra você. Vamos lá! Essa é a isca, tá, pessoal? Olha só. Essa aqui, famosa cor palhacinho aí, né? Costas amarela. Cabeça, próximo da cabeça o dorso vermelho, a lateral branca, né? E os detalhes dos olhos pretos. É uma cor muito conhecida, né? E é Tweetbait, viu, pessoal? Tweetbait, uma Tweetbait que nada demais da conta, muito pegadeira. Eu usei essa isca no Amazonas, sei o que eu tô falando. É uma isca que funciona demais da conta. E como sempre, hein, pessoal? Custo-benefício KV. Custo-benefício KV. Deixa eu mostrar primeiro pra vocês as características dela, depois a gente vai mostrar as cores aqui, ó. Essa aí é a fera. Tweetbait Tuvira. O peso, 18 gramas, ela mede 12 centímetros. Ação, meia água. É uma subsuperfície, né? Tweetbait subsuperfície. Tem um peso de arremesso muito bom. 18 gramas é um peso de arremesso mais fantástico mesmo, tá? Fácil de arremessar. Medida de 12 centímetros. É um tamanho ótimo. Vai pegar peixes muito grandes. Vai também conseguir pegar peixes menores, tá? Olha, essa corzinha aqui eu já mostrei pra vocês. Aí você tem aqui, ó, transparente rabo vermelho, né? Um leve detalhe avermelhado também no rosto. Você tem essa aqui, ó, que é bem legal. Mas bem legal essa cor aqui. Muito bacana. A primeira verde, lateral branca, o detalhe da pinta aí no rosto do verde e o rabo vermelho. Muito bacana. Essa cor aqui eu gosto muito. Sempre pega peixe. O verde limão é fosco, né? Muito bacana. Sempre pega peixe. Cor aqui muito pescador e apaixonado. Transparente com as costas amareladas, né? Transparente com as costas amareladas. Sempre pega peixe. A cor aqui funciona pra caramba. E aí a tradicional que todo mundo gosta de ter na caixa. A famosa aí branca-osso, tá, pessoal? Essa aqui então, tu vira, tu vira, tu it, mate, pra você. Isca da caveira. Acabamento muito bom, muito bacaninha, muito melhor. Ah, um detalhe, tá, pessoal? Esqueci de avisar pra vocês. Olha só, garateias super, super reforçadas, tá, pessoal? Garateia, pra você não ter dificuldade aí com peixe um pouquinho maior, um peixinho um pouquinho mais forte, tá? Então, tá aí, pessoal. Isca tu vira, tu it, mate, versão tu it, mate, da caveira. O link dessa isca tá aqui na descrição, pra você clicar, ver um pouco mais as características, ver mais cores, que eu não trouxe todas, tem mais cores lá pra você, tá? Você consegue ver mais cores. Mas eu vou deixar fixado nos comentários, no primeiro dos comentários, e também na descrição do vídeo. É só você clicar, você vai direto lá no Espaço Pesca, pra poder olhar tu vira, tu it, mate, com mais carinho. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de deixar aquele like pra gente. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho